e galera seja bem-vindos para mais um vídeo galera seguinte aqui ó ó se inscreve no canal e deixa o like meu nome é paulo henrique galera paulo henrique de almeida silva mas eu não escrevo no meu nome lá eu escrevo só só paulo galera galera hoje nós vamos ficar em cima da factory um dia inteiro um dia inteiro nós não vamos sair em cima da factory também se eu tô se eu tomar dano tomar dano eu uso essa fogueirinha que tá carregando aqui na parte 2 eu vou trazer vou trazer um drop lá o digonista ali tá andando de carro digonista 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 pode ficar em cima da factory o dia inteiro então como eu falei para vocês aqui depois caixa e fecha muito eu falo para vocês aqui galera não deu certo não meu boneco meu boneco pulou do nada aqui galera meu boneco você tá doido eu tô louco velho o boneco tá de boa eu falei o que você tá doido meu boneco saiu voando nossa tava com 20 nossa mãe o que que é isso que que é isso que que é isso que liberou minha fogueira agora caramba olha onde parou fogueira galera meu deus não sei o que aconteceu o que eu tô e eu não entendi nada tá morrendo de rir ganho eu falei o quê eu quero que meu boneco pulou sozinho Como assim? Como assim? Como assim? Ah, tem só oito balas Vai comer caquinha Eu tenho que dar na cabeça agora Senão Eu morro Ah, eu tô acertando o janto Não, 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 não O viadinho tá fazendo gastar minha bala, véi O viadinho tá de sacanagem Sai daí, sai daí Não é isso não, irmão Não é isso na forma, não Vai lá, ô, tira a linha Sai daí, gigante Sai daí, gigante O quê? Sai daí, gigante A cobra O quê? É, o gigante Ô, Mark Ô, Mark O gigante A cobra Ele deu a cobra aqui, ó O gigante Morreu Só tampa Só capa Só capa Só capa Só capa de qualidade Olha só Olha só Acabou virando uma partida incorrupta aqui, galera Incorrupta Eu de boa aqui Eu de boa Meu boné pula sozinho, véi A vida pula sozinha, cara A vida A vida É assim mesmo Ela 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 pula sozinha A vida é assim mesmo Eu acho que é porque Jesus gosta muito de mim Que nossa Vamos aí Vamos para a ceifa aqui, galera Que cês sabem, né? Cês sabem Senão nós vamos morrer Nós vamos morrer Senão fica na ceifa Um buraco aqui, por aqui, por aqui A ilha é, Digão Corre, Digão Vamos aqui, galera Subindo as caixas Tá pensando que eu sou burro? Não consigo subir Pronto Galera Não consegui Descer o negócio Nossa, o carro tá saindo fumaça Era armadilha Era armadilha, véi Onde o cara me matou Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Uai Vamos tentar de novo aqui, galera Que morte Pelo amor de Deus Tambor amor de Deus Mãe Amor de Deus O que é isso? 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 O que é isso?